Salve-se rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar ainda um pouco de United 2, Tottenham 2, algumas coisas do United e eu quero falar de Tottenham em particular sobre o skip. Belezinha? Algumas coisas sobre o jogo em particular sobre o skip. Rapaziada, tô meio ruim ainda, mas se você tá vendo esse vídeo hoje, significa que é o aniversário desse que vos fala, desse que vos estressa, desse que talvez você discorde ou concorde, mas tá sempre aqui no canal. Hoje é meu aniversário, muito obrigado por compartilhar esse momento com vocês, belezinha? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, o presente de aniversário é você se inscrever, deixar o like e compartilhar, belezinha? Rapaziada, ó, final de semana foi bom, levei, ó, toda vez que eu levo minha banca acima do 2k, eu dou aquela sacadinha, ó, aí, ó, desce, quando eu levo pra cima do 2k, eu dou aquela sacadinha pra deixar abaixo ali dos 2k pra voltar pra lucrar, belezinha? Estrela Bet, rapaziada? Estrela Bet, casa sensacional, ó, palpite grátis, todo dia você tem direito a palpitar em um jogo grátis, se você acertar, você ganha 10 reais. 10 reais, várias e várias e várias pessoas do, já conseguiram 10 reais, algumas perderam e outras transformaram em 30, transformaram em 40, mas tem que se cadastrar da Estrela Bet, tem o link na descrição, o link que me ajuda, que engaja o canal, queria agradecer demais o pessoal que criou conta, cara, o tanto de engajamento pro tamanho do meu canal, é um negócio, assim, incrível. E quem quiser depositar o bônus aí de boas-vindas, dobra o seu primeiro depósito até 500 reais, belezinha? Queria deixar claro pro pessoal que, na verdade, cara, eu ganho se você depositar, basicamente, entendeu? O pessoal fica falando um monte de coisa. Claro que se eu incentivar você ao palpite grátis e você ganhar, você pegar a gosto, você vai depositar. Não preciso mentir das estratégias, mas é sempre bom deixar claro. Aposto com responsabilidade, não é renda extra, tá? Não é renda extra. Responsabilidade, vocês podem ver pelas análises que eu mostro, é tudo analisado. Analisado. Por exemplo, a aposta que eu perdi no final de semana, uma aposta que era ambas marcas Leipzig e Frankfurt, o Frankfurt fez 1x0, o Leipzig não fez gols. Mas o Leipzig gerou um X de 3. Chance pra fazer teve, ou seja, a análise foi boa. Só que vem aí o fator futebol. Por exemplo, muita gente colocou muita grana no Girona. O Girona não jogou bem. Futebol? Análise, rapaziada. Isso é o problema. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu começar falando do Tottenham. O Skip foi muito bem hoje. Produziu alguns passes muito legais, incluindo o que levou pro segundo gol. Verdade. Mas o que mais me impressionou no Skip foi isso aqui, ó. Isso aqui não é posicionamento de primeiro volante, né? No cara aqui. Na verdade, o Betancourt também, aqui pela direita. O Ruibe aqui. Mas o Ruibe era mais o primeiro volante, né? Ele marcando alto, ele foi muito importante. Muito, muito importante. A marcação alta dele foi um negócio, assim, impressionante. Incomodou muito o United. Tanto que o Terrague falou que o meio campo do United poderia ter tido um pouco mais calma. Um pouco mais calma durante o jogo. E o Skip marcou muito alto. O Werner, uma estreia ok, belezinha. A zaga ali, enfim, o Doug e o Pedro Pouro muito bem e tal. Brenna Johnson que ficou devendo e o Richard jogou muito bem. O pessoal fala, vai ser esse Tottenham que contratar. Eu acho esse Tottenham, ele vai ser um time que, obviamente, depende muito de onde ele vai terminar. Se em quinto colocado Europa League, se em quarto colocado Champions League. Mas é o time, cara, que novamente, eu achei que cansou. Cansou. No final do jogo. E é o time que eu acho que vai ter, obviamente, vai ter que contratar. Pra melhorar. E vai ter que contratar muito pra dar profundidade pra esse elenco, velho. Profundidade. Opções. Porque se você tá cansando, jogando aí. Obviamente, eu vou abrir uma exceção. Porque dezembro e janeiro. Principalmente dezembro ali, é um mês muito complicado pra quem joga na Inglaterra. Mas, por exemplo, hoje. Quando foi o último jogo do Tottenham? Foi. Na FA Cup, dia 5. Hoje é dia 14. E você cansar do jeito que você cansou hoje. Imagina se você tá num pique e num desgaste de Europa. Competições europeias. Entende? Então, é uma questão que o Tottenham tem que ficar de olho. E o estilo de jogo do Poster Coglu, ele é bonito. O estilo dá seis espadas. Mas ele tem um preço. Em relação ao skip. Ao skip. Muito se comenta de Gallagher e Tottenham. O Fabrício Romano mesmo falou que o Poster Coglu é muito fã do Gallagher. Aí eu fiquei vendo o skip ontem. No caso, hoje, né? Fiquei vendo o skip hoje. Eu falei, cara. O skip. Se ele evoluir, ele pode se tornar um Gallagher. Meio campo, de muita intensidade, de muita correria. Com uma parte técnica um pouco legal. Se ele evoluir. Se o skip evoluir, ele pode se tornar um Conor Gallagher. O Gallagher é aquela coisa. O que é que ele pode se tornar? Olha a pergunta. Olha a minha relíquia de assassínio. O skip, ele pode se tornar o que o Gallagher é hoje. Pode se tornar. Isso vem o quê? Com o tempo. E o Gallagher pode se tornar o quê? Então, aquela coisa. Será que o Tottenham pode vender o skip para financiar o Gallagher? Vendeu não pronto. Pelo pronto? Vê se eu não estou indoidando. Faz sentido, não faz? Eu sei que eu abri a sua mente. Eu sei que eu abri a sua mente, torcedor do Tottenham. Faz sentido. Estou falando para você que faz sentido. Enfim, até o Tenraghi falou. No segundo tempo, o jogo estava intenso. O nível caiu all over. Todo o campo. As duas equipes caíram muito, mas achei que o Tottenham cansou mais. Tanto que o United, no final do jogo, já começava a circular mais ali pelo campo. Tenraghi, eu estou feliz com a defesa. Apesar, se você tirar, bolas paradas. Sete pieces. Ele falou isso depois do jogo. Defendendo, ele estava satisfeito. Apesar que no lance do segundo gol, ele falou que falhou. Por que ele falou que falhou? Porque o plano de jogo dele era justamente evitar essas jogadas do Tottenham. Eu comentei no pós-jogo. Até ele comentou, em relação ao Shaw, que o Shaw treinou. Estava tudo certo. O Shaw via de titular. O Shaw via de titular. Ele sentiu alguma coisa. Aí veio o ambissaca. Aí ele falou. Por plano de jogo, era melhor colocar o ambissaca na esquerda. Justamente porque sabe do estilo do Tottenham de apontar e cruzar. De apontar e cruzar. Entende? Então, para você ver como é que funcionam as coisas. Como não é muito coincidência. Ele veio com esse plano de jogo. Ele veio com esse plano de jogo. E ele também falou que o meio campo poderia ser um pouco mais calmo. Ele falou também do impacto do Lissandro Martínez quando entra. Cara, aí que vem aí o grande que é da questão. Tem espaço para melhora. Muita gente reclamou. Ele colocou o McTominion e não colocou o Casemiro. Cara, o Casemiro talvez esteja curado. Se o pessoal não tem muita noção. Ele voltou numa lesão muscular grave. Talvez o United ainda esteja construindo ele fisicamente. A intensidade. Por exemplo, o Lissandro voltou. Talvez o Lissandro já estava mais pronto. Porque a lesão do Lissandro foi impacto. Foi osso. O Casemiro foi muscular. Vai ser a pressa e estoura de novo. Eu acho que o Casemiro está sendo preparado mais para o final do mês. E não me surpreenderia nada. Nada, 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 nada. No próximo jogo da FA Cup que o United vai pegar. O Casemiro sai de titular. Outra coisa. Saiu de umas fontes meio sombrias. E a ideia do meio campo do Ten Hag é... Mainu com o Casemiro. Olha a torcida do United assim, ó. Amém, 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 amém. O United precisa de um zagueiro que jogue muito bem com a bola no pé. Quando o Lissandro entra, é outra coisa. Pisaca. Shaw. Eu acho que as coisas vão melhorar. E o Ten Hag falou, ó, sobre o Sancho. Eu quero jogadores famintos. Jogadores que lutem pelo escudo. Que lutem pelo badge, né? Pela camisa, né? Em relação ao Sancho. O Sancho chegou, fez gol lá, fez... Deu assistência na estreia. Rapaziada. Obviamente, essa assistência do Sancho vai ser utilizada pra zoar muito o torcedor do United. Eu vi o jogo. Gente, vou falar pra vocês. O Borussia Dortmund não venceu por causa da assistência do Sancho. O Borussia Dortmund venceu contra o Damistad, o Lanterna da Bundesliga, por causa do Cobbio. Porque o jogo tava 1x0. O Cobbio fez uma defesa imoral multiplicada por 10. Imoral multiplicada por 10. Aí o Damistad estava dando ataque. Estava atacando. Começou a dar campo. Tanto que no lance lá do Sancho, você vê que ele tá livre. Ele toca. E o Marco Reus faz 2x0. Mas foi um jogo que o Borussia Dortmund não jogou muito bem. E teve muita dificuldade contra o Lanterna. Obviamente, gente. Não dá tempo. Mas eu acho que esse jogo em particular. Não dá muito pra usar contra o Terrague e o Sancho. Vamos ver daqui pra frente. Belezinha? E cara, com os lesionados voltando. Mainu, Casemiro, Nuno Fernandes. O Rash foi melhorando. O Rolland começou a fazer gols. O Garnache pela direita. Dá pra melhorar. Lissandro, Varane, Shaw, Bissaka. Cara, Onana, Bissaka, Lissandro, Varane, Shaw, Casemiro, Mainu, Fernandes, Rashford, Roilund, Antônio Garnache. Temos 11. Ainda tem ainda o Malte que pode voltar e tudo mais. A Marabate. Eu acho que, cara, a tendência, a tendência é melhorar.